Não cumpriendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei O Senhor me sustenta em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos Mas te darei a minha canção Em cima de cada volta Só se você puder canta Eu não procuro por corões Estavas as fontes Desesperado meu Senhor É de paquete E a visão da tua paz Tô tendo uma aula pra isso aqui Passou Levante da mão e diga Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Deus eu sei Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Não confie os seus olhos Essa casa vai estrategia Mas te dê a minha canção Você espalha mais Te darei, te darei, te darei Oh, 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 oh Me sustenta Minha voz Hoje eu vou sentir Eu fui aqui E isso dá dos meus olhos Eu me sustento 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Eu não tenho amor, não tenho amor Eu não tenho amor Eu não tenho amor Você não tá aqui pra me agora pra mim Você não tá aqui pra me agora pra mim Você não tá aqui pra me agora pra mim Enquanto você tá adorando E meu olho perdeu lá fora Enquanto você tá adorando Olha lá Os peixinhos do Júnior Pensei a te adoração A verdade sempre A verdade separada Like pra me agora por nós Agora é tudo diferente Agora é tudo diferente É tudo diferente Eu não tenho amor Eu não acredito Eu não acho que estou a meia Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito